De volta galera com Assassin's Creed Valhalla pra vocês aqui no canal Se você ainda não segue as redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo, faça parte das redes sociais Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, se inscreva, ative o sininho de notificações Por favor, torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês para ajudar o canal a crescer Hoje eu vou fazer o teste com o Ryzen 5 3400G, mas não vou usar a Vega 11, não Vou colocar aqui uma RX 590, que é uma placa de vídeo muito interessante para Full HD qualidade alta, beleza? Outras configurações, a gente vai fazer teste num Dual Channel com 8GB de memória RAM E também 16GB de memória RAM, ambas trabalhando a 3000 MHz Vou colocar a mesma frequência em ambas, beleza? Bom, vamos lá, as configurações gráficas, vou colocar Full HD qualidade alta Lembrando que essa placa de vídeo tem um desempenho muito parecido com uma 1650 Super Eu vi em muitos comentários dos vídeos anteriores O pessoal me perguntando em um casamento do Ryzen 5 3400G Com uma GTX 1650 Super Então fiquem atentos sempre nesse teste que eu vou fazer com a RX 590 Porque a RX 590, se não me engano, é 5% superior Mas tem um desempenho muito parecido às duas, tá? Estamos aqui então na casa dos 50 FPS, né? Uma variação entre 40 e 50 FPS Sempre gosto de testar aqui nessa parte do mapa Com alguns confrontos E tá indo bem Eu esperava um pouquinho mais, eu achava que ia bater a casa dos 60 FPS Mas até que não tá ruim, qualidade gráfica alta, né? Tá boa E o uso de memória do World Channel tá legal Aqui, 8GB Porque a gente viu no Watch Dogs Legion Que foi o jogo anterior, né? Que eu testei Que olha, 8GB tava muito difícil de rodar No caso do Assassin's Creed, eu não tô sentindo problemas Não, 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 não Vamos testar agora num espaço com mais NPCs, né? Uma cidadezinha aqui, um vilarejo Pra ver o que acontece Olha só Quando a gente entra no mapa aqui do vilarejo Aí dá umas travadinhas no começo Mas depois já estabiliza Pode ser questão de memória ou do processador, né? Então se você tiver também uma placa mãe B350 B450 Você vai poder fazer overclock Aqui eu tô em modo estoque Um overclockzinho normalmente estabiliza bem o sistema também Quando é uma questão de processador, né? Você pode subir ali pra 4.0 todos os núcleos, né? Deixar todos a 4.0 Ou pra 4.1 Que normalmente é um overclock bem aceitável Vamos testar agora então com 16GB de memória E ver se muda alguma coisa De volta então, 16GB de memória Dual Channel Trabalhando a 3.000 MHz E a realidade é a mesma, né? Eu já esperava isso Foi só pra desencargo de consciência mesmo Porque esse jogo realmente tá Tá dando pra trabalhar E até com 8GB Não, você está morto! 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 Fique focato! Guarda! Seja rápido, está quase lá. Fique inteligente. Use seu clima. Fique sua guarda. Legal, então galera, um teste rápido para vocês, para matar a curiosidade. Quem tiver de olho em uma 1650 Super está aí. Ou na própria RX 580 ou 590, beleza? Então eu aguardo vocês na próxima. Valeu, deixe seu like. Tchau, tchau.